Fala seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Stardew Valley no nosso save jogista, nossa fazenda padrão, depois de tanto tempo assim, fiquei uma semana sem lançar vídeo de Stardew Valley porque eu estava doente, na quarta-feira passada eu realmente tava muito mal, não consegui gravar e no domingo a minha voz tava meia ruim ainda, eu ainda tô um pouco com um pigarro na garganta então eu fico sempre... aí eu preferi não fazer vídeo pro domingo porque eu tava bem pior agora eu já tô um pouco melhor, mas aqui no Rio Grande do Sul tá fazendo muito, muito frio então, nariz tá vermelho, tô com a cara inchada, de tanto espirrar, aquela coisa toda mas tem que gravar, tenho que voltar ao normal aqui, né, porque já fiquei uma semana aí de folga entre muitas aspas, né, porque tava mal, mas vida que segue bom, hoje é aniversário da Caroline e... peraí, deixa eu... ah, clica ali de novo e amanhã é o festival do Gil, tá, aqui tem quartzo de fogo, deixa eu pegar esse aqui também hum, não tem muita coisa pra reciclar, mas eu vou reciclando isso vou guardar esses dois, guardar isso daqui tem esse troço aqui também meu Deus, tem que fazer mais baú, né nossa, não tem nada de missão nada, tá, deixa... nada de missão é importante, né, tem de Lula, tem de esses outros aí mas não tô afim de fazer não Pierre veio aqui me encher o saco hum, tá cutscene aleatório com Pierre, normal vamos ver aqui, temos... a carta falando sobre o festival deixa eu já aproveitar aqui pra pegar essas... esses picles de abóbora deixa eu conversar com o cantorrinho deixa eu vir aqui pra falar com as galinhas deixa eu ver o que que tem de galinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá certo aqui tem uma galinha aleatória porque, hum, como eu falei pra vocês, vocês podem colocar nos comentários se vocês querem ser algum animal aqui da fazenda então só escolham ali, tipo, ah, eu quero ser uma galinha e contar o nome porque às vezes tu tá com um nome, né, no... no teu nick ali, alguma coisa assim e tu quer colocar outro nome, então deixem aqui nos comentários o nome que tu quiser se quiser colocar mais de outro, pode colocar também porque eu pretendo ter muitos animais nesse save aqui então não se preocupa, pode colocar outros também, tá, gente deixa eu colocar aqui pra... pegar mais coisinha nos covos ai, não, deu, consegui colocar deixa eu ver na estufa como é que tá a situação hum, não tem nada pra pegar tá, pera, volta tem ou não tem? Não, não tem achei que tinha coisa pra pegar viu, tá, achei estranho, achei que tinha ficado aquele maisinho, sabe pra pegar hum, aqui já ficou pronto o celeiro, eu acho, né, mas eu não lembro se eu botei coisa ah, tinha isso daqui, mas acho que esse aqui eu não consigo tirar, né tem que aumentar a picareta deixa eu ver como é que tá a situação aqui ah, tem vaca sim não lembrava ah, já aumentou de novo beleza tem que aumentar mais uma vez esse celeiro quero ver se eu deixo já os dois ali no 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 máximo, né, então o celeiro e o o galinhê o galinhê já tá no máximo, né mas eu quero fazer mais ainda e muito, 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 muito mais bom, tá, deixa eu vir aqui colocar essas coisas aqui pra fazer maionese hum, tá aqui ah, meu Deus aqui esses dois aqui opa esqueci aqui, o bagulho de venda agora é aqui hum, esses aqui eu vou vender aqui ok, tá, deixa eu já pegar isso aqui botar esse pra reciclar tá, esse aqui esse aqui esse pra reciclar aqui e a lesminha aqui tá eu preciso de madeira de lei, né deixa eu ver quanto que eu tô aqui 148 tamo quase eu botei fertilizante nessas árvores aqui mas tá difícil de delas, né darem o ar da graça deixa eu ir lá na pedreira ver como é que tá a situação de lá deixa eu pegar esses itens aqui e eu vou passar lá em cima também pra pegar deixa eu só ir na pedreira primeiro aqui opa peguei tudo gente, eu vou pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like que é muito importante se inscreve aqui mais se ainda não for inscrito ativa as notificações e deixe em comentários que isso é muito importante pro crescimento do canal, tá então por favor, não esqueçam aqui na descrição tem um link pro Discord do canal e lá tô notificado cada vez que tem um vídeo novo cada vez que eu começo uma live entre outras coisas então por favor, não esqueçam de entrar lá também, tá deixa eu subir aqui pra pegar as resinas falta dois desse daqui nossa, esse aqui falta um monte ainda pra colocar, né mas tudo bem depois eu coloco ainda eu nem sei se eu tenho bastante cobre porque eu preciso de cobre de madeira pra fazer aquilo ali mas não sei se eu tenho bastante carvão também, né não tem nada nesse save assim, ó tá a miséria não sei o que tá acontecendo bora eu vou levar o catorrinho lá? acho que já tá, deixa eu passar aqui vou vender aqui vem disso vem disso o resto eu vou guardar deixa eu ver como é que tá a situação em relação a madeira pouquíssimo eu tenho e em relação também a recursos, tá tem pouco carvão tem bastante minério de ferro pelo menos tem dois fragmentos prismáticos já que é isso como é que tá as sementes? lá de cima? aqui ok eu ia fazer alguma coisa que eu esqueci tá eu ia ver o tá, isso aqui não, mas madeira eu tenho poucos esquece deixa eu pegar bastante pegar as pedras aqui e e botar pra aumentar aquele celeiro lá deixa eu só colocar aqui pra fazer mais palilhale que eu não lembro quanto que é ah, não, antes de fazer palilhale deixa eu fazer café porque meu café tá acabando preciso de café urgentemente e vou fazer picles de novo hum hoje é aniversário da Caroline precisava dar alguma coisa pra ela não sei se eu tenho taco de peixe ali deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma receita aleatória aqui que às vezes eu deixo uma receita aleatória né ah, eu sei que ela gosta de taco de peixe mas não tem aqui aqui tem recheio mas acho que é só a Marnie que gosta disso sei que ela gosta de flor também putz, mas não tem mais Narciso acho que acabou ah, tem Narciso aqui hum não sei eu dei algum presente já pra ela falando isso cadê? aqui amados flor de miçanga eu tenho alguma flor de miçanga aqui? não gente, de onde é que eu tirei aquela flor de miçanga que eu dei pra ela? que eu não lembro será que eu comprei lá na vendedora? Jesus onde é que eu tava vendo? aqui pessoa perdida aqui ah, ela gosta de abóbora também tipo, não é amado mas, né abóbora eu tenho de ouro acho que vou dar uma abóbora pra ela melhor que nada aqui tá antes de ir nela lá deixa eu ir na vendedora pra ver se tem alguma coisa aqui tem um presente que ela ame como uma flor ou o taco de peixe que eu sei que ela gosta ama na verdade e aí, mulher uma coisa interessante pra nós como sempre é nada, né essa mulher tinha que se aposentar não tá prestando como vendedora deixa eu passar aqui que eu quero sabe pegar mais madeira de lei tô louco pra ir pra pra ilha de gengibre mas, infelizmente falta madeira de lei mas, falta pouco tamo quase, hein só esperar aquelas árvores lá crescerem ó vai ser uma maravilha e ó que eu plantei coloquei fertilizante tô lá assim, ó esperançosa e nada ainda deixa eu ver uma coisa eu já tenho cartão do clube podia ir lá pra ver se a gente consegue pegar uns totens de teletransporte pra fazenda, né seria interessante tá quantas madeiras eu peguei? 3 nossa, muita pouca madeira que ódio bom, deixa eu ir no gus primeiro pra que tem alguma receita lá tô atrás de receitas a pessoa tá tá ali, ó firme e forte hum gente, eu não tenho mais nome pra vacas deixem aqui nos comentários alguns nomes pra vacas que vocês querem que eu utilize porque eu vou mandar aumentar o celeiro e quero colocar mais vaca lá, eu não vou colocar outro tipo de de bicho lá tipo porco coisa assim não vou colocar deixa eu ver ai, tem panqueca só não não vou comprar não então deixa aí nos comentários hum deixa eu entrar aqui dentro pra ver se eu acho a Caroline ó, a de hoje tá aqui ai, não, não ai, é domingo a de hoje vem aqui mesmo a Caroline deve estar escondida será que ela tá no bagulhinho dela aqui? não ai, Caroline onde é que tu tá? ela tava lá o desgraça tava escondida na prateleira aquele cabelo verde passando que parecia uma face vem cá, mulher toma um presente aí pra tu deixa eu ver ah, aumentou dois corações tá bom braga nada parece uma face parece um pacote lá escondido tá corta pra falar com a Robin vou comprar um pouco de madeira dela porque eu eu tô no ano 1 ainda então a madeira tá mais barata assim como a pedra também, né deixa eu ver ai, mulher deixa eu ver se eu não tenho mais nada pra comprar lá embaixo não ó, madeira sim ó, baratinha deixa eu ver quanto é que dá um packzinho aqui, ó nossa, muito barato deixa eu até botar aqui, ó pra melhorar lá meu meu querido celeiro aí tá, beleza aproveitar pra comprar até mais um packzinho de madeira que gasta muito pouco, né deixar guardadinho pô, 10 de ouro cada um tá valendo tá, fiz tudo o que eu queria só não fui na pedreira amanhã tem festival do gelo hum não tava muito afim de ir mas, né temos a necessidade de ir principalmente eu não sei se eu tenho aquele boneco de neve tô na dúvida tá pedreira espantalho no caso tá, gente tá aqui já foi tudo deixa eu fazendo o cafezinho deixa eu voltar pro ponto de ônibus não preciso de nada pra levá-la pro ah, eu vou por aqui mesmo então, já deixa eu dar uma passadinha lá no deserto já dei presente de aniversário pra Caroline e já não sei mais o que eu tinha pra fazer mas já tô aqui que eu quero ir no cassino opa deixa eu pegar essas linhas aqui que vale a pena vai que tem alguma coisa boa lá vai eu gastar mais dinheiro ainda mais dinheiro que eu nem tenho tá deixa eu dar uma flor de saforão pra ela isso sai da minha frente querido vaza ó o senhor que é aqui tá deixa eu comprar umas moedinhas e lá vai nós pra aquele sacrifício que é tentar conseguir bastante dinheiro aqui é muito importante a gente conseguir isso aqui vou dizer pra vocês a gente tem que comprar principalmente um espantalho raro pra conseguir quer dizer é um espantalho raro pra conseguir a receita do espantalho de luxo né e pra conseguir a gente precisa dessas moedinhas ou a gente compra com o nosso dinheiro toda a quantidade de moeda ou a gente fica gastando aqui no cassino até conseguir alguma coisa interessante né às vezes isso dá sorte de conseguir algo muito bom rápido às vezes não né então é bom ficar aqui tentando eu vou de 10 em 10 até conseguir um valor razoável ó já deu uma melhoradinha e depois eu vou de 100 em 100 pra ver se eu consigo realmente né aqui ó se conseguir 3 esse daqui já é maravilhoso ó aqui tá com 480 eu conseguindo acho que um normalmente a partir dos 500 eu já vamos começar vamos começar vamos ver putz não posso gastar tudo ó ó ó aí veio 3 leite deu 3.700 mas eu quero bem mais do que isso então bora continuar tentando não precisa vir o top do top mas vindo aí um diamante ou uma cerejinha né tipo desses 3 aqui ó já já ajuda se quiser vir o do último melhor ainda ó consegui 3 peixinhos aqui não é um dos melhores mas já deu aí ó uma bela de uma uma graninha tamo com 11.500 deixa eu aproveitar só pra dar uma olhada ali qual que é o os valores das coisas que eu quero porque eu não faço a mínima ideia tá o que eu nossa só o espantalho é 10.000 é eu preciso de muito mais muito 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 mais mesmo deixa eu trocar de máquina que às vezes funciona isso eu já né já joguei várias vezes esse joguinho aqui e às vezes trocar de máquina dá super certo então sempre gosto de trocar depois de um tempinho assim sabe depois que pega alguns prêmios que nem naquele outro eu peguei bastante o de xerive aqui eu também já peguei um ó o peguei do leite e peguei o do peixe então né é bom trocar porque talvez não venha os outros ela não esteja programada pra aparecer os outros por enquanto né então eu gosto de trocar de máquina por conta disso faz sentido? talvez não pode ser só sorte mesmo mas eu gosto de trocar às vezes até troco e depois volto pra primeira então eu acho que depende muito da sorte depende muito aí do da quantidade de tempo que tu tem ali disponível pra ficar realmente ali à disposição né eu vou ficar tentando que venha alguma coisa boa principalmente porque eu preciso comprar aquele espantalho e porque eu quero comprar totem de teletransporte pra fazenda que o o cetro do retorno é muito caro né 2 milhões então por enquanto não tem como eu comprar ele e nem sei se vale a pena se eu conseguir bastante dinheiro aqui pra comprar os totem de teletransporte pra fazenda porque às vezes tu compra um monte né e dura o save todo então vamos ver o que eu vou conseguir aqui bom gente fiquei aqui até consegui algum valor razoável não consegui nenhum prêmio grande nenhum o máximo que eu consegui foi tipo do maior foi o dos peixes ali e daí deu 25 mil vou comprar o espantalho raro desse daqui e vou comprar aqui os totem de teletransporte deu 30 só uma outra hora eu venho aqui talvez um outro dia que eu esteja com sorte não sei porque hoje realmente não deu e eu fiquei muito tempo aqui vocês não tem ideia da quantidade de tempo que eu fiquei aqui então não vou ficar mais tempo aqui e perder né passei pelas 4 máquinas nenhuma delas deu um prêmio bom mas é isso né faz parte vou ver se vem o outro dia aqui que eu saiba que eu esteja com mais sorte não sei vou ver mas hoje eu já vou embora consegui pelo menos alguns alguns totem de teletransporte não vou usar eles sempre vou deixar eles meio que guardados ali pra emergências como tiver na caverna caveira tiver lá na ilha depois que eu for lá pra ilha ou tiver muito longe de casa e precisar usar deixa eu aproveitar aqui pra pegar essa madeira depois eu tenho que ir lá ver se os cafés ficaram prontos não tenho certeza amanhã tem festival eu tenho que ver na verdade quais espantalhos raros que eu tenho pra ver quais que faltam pra conseguir o espantalho de luxo que o espantalho de luxo é muito bom né ele é maior do que o espantalho normal em relação a área que ele pega então realmente vale super a pena só que ele usa irídio pra fazer se eu não me engano não sei se eu tenho irídio em casa mas daí qualquer coisa vem na caverna caveira e pega um pouco de irídio nem que seja só pra fazer alguns tá deixa eu ir embora gente tá muito frio aqui cruzes gente eu vou aproveitar pra deixar um recado aqui pra vocês como semana passada eu não fiz muitos vídeos aqui pro canal essa semana eu vou aproveitar e vou lançar vídeo de hoje até domingo então vai ter vídeo hoje na quarta quinta tem vídeo de Stardew Valley sexta tem vídeo de Cult of the Lamb sábado tem vídeo de Stardew Valley e domingo tem vídeo de Stardew Valley tá vou deixar aqui a semana inteirinha aqui pra vocês né de quarta a domingo pra fazer vídeos aproveitar aí pra pra vocês né poderem assistir mais episódios já que eu não pude fazer semana passada porque realmente tava doente aí se tiver tudo certo vai ter vídeos esses dias tá ai não consigo pegar esse aqui vale lembrar que eu terminei já o que aniversário lá na Twitch então já fiz todas as lives que eu ia fazer né live todos os dias até o dia 10 de maio de opa até o 10 de junho fiz até o dia 11 já que alguns dias eu tive que não comparecer por conta aí da gripe que eu estava mas agora já tô melhor já terminei o que aniversário e eu pretendo voltar só sexta-feira com as lives ainda não voltei vou deixar essa semana meio que descanso pretendo voltar na sexta talvez eu nem volte na sexta tô pensando ainda né eu tinha combinado que eu voltaria na sexta mas tô vendo aí por causa de alguns outros outras coisas que eu tenho que fazer aí algumas alguns problemas pessoais mas vamos ver né deixa eu guardar isso aqui guarda isso aqui onde é que estão os espantalhos não tenho nenhum será que tá lá na rua tá aqui não tá aqui não tá aqui não tá ó aqui não tem nenhum também não aqui tem tá é isso que eu tenho três normal e esses aqui deixa eu ver eu gosto de colocar eles em ordem aqui na rua não tem nenhum não tá deixa eu colocar aqui no piso mesmo esse aqui é o seis oito um pera dois sete seis sete oito esse aqui é qual? um dois três tá três um dois tá um dois três quatro peraí esse aqui é qual? ah esse aqui é o seis falta o quatro e o cinco então deixa eu afastar aqui tá o quatro e o cinco são o da guriazinha então que é o do festival do da dança das flores e o de amanhã que eu já vou pegar né porque o resto tá tudo ali então só na primavera pra eu conseguir porque aquele da da guriazinha só consegue no festival das flores não consegue de outra maneira não então a questão vai ter que ser esperar mesmo aí aqui enquanto não tem eu vou utilizando esses aí depois eu começo a usar o o outro mas tá bom achei que que teria menos que faltaria mais tá bom só o da primavera que eu não comprei mas é é viável não comprar né no primeiro ano por conta aí do do valor se tu não tem um lucro muito bom acaba complicando mesmo tu comprar ele deixa eu ir na pedreira de novo já pegar aqui ó os cafezinhos ok deixa eu voltar aqui tá vou parar de fazer um pouco de café que eu também não quero gastar tudo né deixa eu botar isso aqui aqui e esses aqui isso aqui é o que ah esse aqui é pro gunter ó eu achei que nem teria nada pro gunter tá opa tá deixa eu colocar isso aqui do gunter no outro e deixa eu ir dormir já ah tem a maionese que eu esqueci de vender mas não tem problema lucro total de hoje nossa recuperemos tudo já praticamente 33 mil tudo que eu gastei hoje com madeira fazer aumento da do celeiro e tudo mais já recuperei tá hoje então festival aqui os espíritos estão de bom humor beleza deixa eu pegar esse aqui opa esse não deixa eu pegar esse daqui ó que esse daqui tô reciclando de vez em quando da carvão interessante isso tá hoje tem festival lá pra baixo perto da Marni deixa eu ver aqui deixa eu aproveitar que tô aqui pra ver estufa ó tem cafezinho até tinha esquecido que tem café aqui dentro eu falei ai não vou usar todo o café porque eu quero ter bastante na primavera pra plantar né mas tem café aqui dentro da estufa deixa eu pegar esse aqui guardar isso ah tem bastante sem coisinha deixa eu aproveitar pra fazer mais né aproveitar que tem bastante que tem na estufa também deixa eu ir aqui na pedreira nem vi quantos que a gente tá fazendo no total ah é 30 né coisinha 29 nossa achei que era 30 ah é 30 eu não contei aquele outro lá da da fazenda o problema o problema é que gasta muito café porque vai 5 grão tá não deu pra fazer inteiro mas não tem problema deixa eu vir aqui guardar o café deixa eu pegar um desse pra botar aqui ok esse é pra reciclar essa lesminha aqui deixa eu guardar deixa eu vir aqui fazer mais cafecito deixa eu cuidar das galinhas e das vacas também tem que comprar auto recolhedora depois pras vacas eu tenho preguiça de tirar leite dessas vacas ah já tem aqui oh beleza até eu me surpreendi agora com a minha com a minha antecipação aqui porque olha não lembrava mas também vocês entendem né então fiquei uma semana sem abrir esse save aí ia acontecer isso deixa eu vir aqui ok tá beleza deixa eu vender esses itens eu vou dar uma passada lá na na fazenda eu ia falar lá na cidade ó começou o festival agora mas eu vou dar uma passada na cidade primeiro porque tem missão eu já quero pegar hoje pra ver daí no próximo episódio a gente já começa né e depois já entro no festival também tem uma ideia tá eu gosto de uma prismática vou pegar esse aqui da gosto de uma prismática que é mais interessante não lembro o que que dá mas vou pegar da gosto de uma prismática que vou ter madeira de lei madeira de lei eu já estou precisando pra mim então não vou dar pros outros vou ter que ficar sem ó chegamos aqui deixa eu já vim aqui porquinho deixa eu comprar isso de resto ah tem esse daqui que dá mineração atenção pode abóbora comprar uma dessas gostei da ideia tá de resto era isso deixa eu só fazer festival aqui né gente querer mesmo nem queria tanto participar mas tamo aí vamos ver no que que vai dar saca mais de que eu já começo é ruim né porque eu tô longe do laguinho mas tudo bem já começa em desvantagem mas não vou tretar por conta disso e os peixes também não vêm pra mim aí complica né tô sério nenhum peixe tô aqui ó que isso bora bichinho apareça peixinho e dois só meu deus que demora pra morrer esses peixes maldito eita minha cadeira barulhenta ah ó perdi o querido aqui bora 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 peixinho gente enquanto isso vou pedir pra vocês não esqueçam de deixar o like é muito importante se inscreve aqui embaixo se não for inscrito ativa as notificações deixe comentários se é muito importante pro crescimento do canal conto com a ajuda de vocês vai lembrar que aqui na descrição tem um link do discord do canal e lá tu vai ser notificado cada vez que tiver um vídeo novo cada vez que começar uma live entre outras coisas então não esqueçam de participar também tá bora lá acho que vai ser o último peixe que a gente vai conseguir pegar porque já tá com 15 segundos mas vamos tentar né vai que eu consiga pegar mais duvido muito ó duvidei de mim mesmo será que eu consigo? olha aí consegui duvidei de mim mesmo eu consegui também os peixes tá demorando tanto que eu achei que não ia conseguir mesmo bora bora que eu tô com o preço ae eu que ganhei também né peguei 6 peixes que é o que? óbvio que vai ganhar né opa mas eu achei que eu não ganharia bora pra casa tá deixa eu pegar o café ah deixa eu já pegar coisa pra fazer paliali deixa eu botar aqui minhas últimas paliali né porque vai terminar aqui o lúpulo deixa eu botar aqui pedreira era isso? acho que era isso né sobrou 3 ainda deixa eu pegar esse aqui opa ai gente costeira no meu olho ai tá deixa eu vir aqui será que eu vou trocar o chapéu? hum não gostei muito tá deixa esse deixa esse deixa eu vir aqui vender esses itens vou vender esse lúpulo também né porque não adiantar muito hum deixa eu vir aqui deixa eu fazer mais cafezinho tá já deu deu bom até opa esse não esses dois eu vou colocar aqui ai esse espantarava na rua esse é pra reciclar tá tá eu tenho esse aqui da goma prismática que eu não fiz ainda hum esse aqui é qual? 4 tá eu vou antes de dormir e encerrar esse episódio eu vou ir lá na bosque secreto pegar mais madeira de lei porque eu quero ir logo pra 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 ilha então né bora lá gastar o nosso tempo que nos resta do dia de hoje pra pegar madeira de lei de pouquinho em pouquinho a gente consegue eituz as gozas se mandaram embora deixa eu pegar essas coisas aqui né já é algo pra vender é eu acho que hoje vai ser uma emergência pra usar o o totem do retorno né porque tamo longe já é uma hora da manhã e aí eu não quero desmanhar tá mais 17 de madeira de lei deixa eu vim aqui vender esses dois vim aqui pegar essas maioneses também e colocar pra vender deixa eu ver pra reciclar tem esses dois aqui deixa eu ir na madeirinha que as vezes ela dá carvão e madeira de lei 178 tá bom oi caturrinho já dei oi já deixa eu ir dormir lucro total de hoje 9.071 deu um lucro muito bom até não posso reclamar mas bom gente esse foi o episódio de hoje eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueça de deixar o like que é muito importante se inscreve aqui embaixo se torna não for inscrito ativa as notificações e deixe comentários que isso é muito importante pro crescimento do canal tá e bom era isso então eu já vou ficando por aqui um beijo pra vocês e até o próximo vídeo até o próximo vídeo